Você rebolando é sensacional Tá acabando com a minha vida Seu corpo me enlouquece, isso é surreal Meu Deus do céu, que coisa linda Nós dois assistindo o pôr do sol no portal Olha só como ela vem Quero você do meu lado Então deixa esse sol rolar no tal Pare mais ficar pesado Big Beat do papado Parecida de explodindo as caixas Cordãozinho de ouro, preto é gol da faixa Nós roda o mundo, nós domina tudo Isso aumenta o volume, nunca mais abaixa Credo que delícia, Deus que me livre mais que me der Eu amo teu cabelo enrolado E meu sonho, me enrola com ela Ela quer flow, tenho vários Ela quer flow, tenho várias Ampliando a conta bancária No mês, vários salários A culpa é do papado Meus irmão tudo visionário Só papo de visão, rorox Mas eu fico melhor mais Mulheres e notas Mulheres e notas Elas sempre retornam querendo mais Correntes e joias Luz Tudo no contato e nós sabe quem traz Mulheres e notas Mulheres em troca De mais diversão com a tropa Canso a posição, nós troca Congela o tempo lá fora Essa noite nós comemora Todas as outras falham, ela só chega e joga Sem fazer esforço, chamou a atenção da minha tropa Deixa os caras chequem que algo a mais se dá Corre Final de semana, ela sabe o que faz Deixa 10 mil na boate Você rebolando é sensacional Tá acabando com a minha vida Seu corpo me enlouquece, isso é surreal Meu Deus do céu, que coisa linda Nós dois assistindo o povo, só no portal Olha só como ela veio Quero você do meu lado Então deixa esse só rolar, tá? O baile vai ficar pesado Big Beats do Papato O baile vai ficar pesado E aí E aí